A Sincron Fisioterapia e Clínica Médica é o que você precisa. Psicoterapia, Reabilitação, Consulta Médica e Acupuntura. Venha para a Sincron. Agende seu horário pelo fone 3672-2278. A Polícia Civil realizou na tarde desta terça-feira, 7 de fevereiro, a Operação Las Vegas, na cidade de Camacuã. Comandada pela delegada Caroline Calegari, a operação contou com 14 policiais civis que cumpriram sete mandados de busca e apreensão no combate a jogos de azar. Foram apreendidas 28 máquinas caça-níqueis, um globo de bingo e uma máquina eletrônica de jogo do bicho. Cerca de dez locais foram averiguados na ação. Três acusados e duas testemunhas foram conduzidas para a Delegacia de Pronto Atendimento para prestar depoimento.